Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que os prefeitos não fizeram, uma prefeita fará. Vamos juntos colocar fim à guerra contra os pobres e unir toda a cidade para vencer a violência e implantar uma cultura de paz. A nossa luta não é só pelo voto, é pela vida. Jandira, 65, Coligação Rio em Comum. Nenhuma família se sente segura hoje no Rio. A prefeitura diz que não é com ela, que é no guichê ao lado. Não é verdade e não pode ser assim. Vamos assumir essa responsabilidade. Temos 7.500 homens na guarda municipal que estão desmotivados e sem condições para trabalhar. Isso vai mudar. Vamos capacitar e valorizar os nossos guardas e colocá-los de volta nas ruas, na porta das escolas, nas esquinas dos bairros, nas áreas de grande circulação, onde eles precisam estar. O Centro de Operações da Prefeitura precisa trabalhar em parceria com as polícias civil e militar. Vamos combater o crime com inteligência. Segurança também é iluminação pública. Programas sociais nas comunidades e acolher a população em situação de rua. Vamos fazer a nossa parte. Trabalhar pela sua segurança. Porque você e sua família têm o direito de andar tranquilos nas nossas ruas. Ação de Corpo Ação de Corpo Ação de Corpo Ação de Corpo Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do contribuinte, dos cidadãos que pagam os seus impostos. No meu governo, vamos reduzir o número de secretarias e cargos políticos para que a máquina da prefeitura funcione melhor, com mais eficiência e transparência. Vamos juntos mudar o Rio. Olá, amigos. Nos últimos quatro anos, a prefeitura priorizou fazer obras e esqueceu da qualidade dos serviços públicos. A educação em nossa cidade vive uma triste realidade. Logo, a educação, que é o principal instrumento para dar oportunidades iguais às nossas crianças, independente de serem ricas ou pobres. Para o prefeito Paz e seu candidato, trabalhar pela educação é fabricar escolas. Não é. Nós vamos criar 20 mil novas vagas em creche, 40 mil em pré-escolas. Até 2020, mas através de uma parceria público-privada, do mesmo jeito que já deu certo lá em Belo Horizonte. Comigo, as escolas do amanhã vão funcionar de verdade. E pelo menos 50% dos alunos do antigo primário vão estudar em horário integral até 2020. E vou fazer imediatamente um novo programa de aprimoramento e atualização dos professores, mas com base numérico. Vai lá no nosso site. Conheça as nossas outras propostas. Chegou a hora de cuidar das pessoas. Crivella, Prefeito 10. O Rio não precisa de enganador, ditador, amador, agitador, nem de agressor. O Rio precisa de um gestor. Comigo, a prefeitura vai tomar todas as medidas para garantir a sua segurança. Diminuiu o medo que tomou conta da cidade. E durante as Olimpíadas, a gente teve alguma tranquilidade. Muitas pessoas foram assaltadas. Muitas pessoas foram assaltadas. Várias outras foram mortas. Chega, ninguém aguenta mais. Vou combater o crime de duas formas. De imediato, criar a Secretaria Municipal de Segurança e dar um novo papel para a Guarda Municipal, para as câmaras da Sete Rio e para a operação de trânsito. Ao invés de só montar, a prefeitura vai proteger você e a sua família. Para o futuro, vou trabalhar a educação desde a primeira infância, com creches e escolas que estimulem o aprendizado. Com boa gestão, tecnologia e controle da sociedade, a prefeitura vai cuidar da sua segurança, para dar tranquilidade para você e para a sua família. Se não tiver experiência, é amador. Já fui vereador três vezes, deputado federal duas vezes, candidato a vice-presidente do Brasil e várias vezes secretário de Estado. Eu estou pronto. Agora é com você. Se não governar para você, não serve. Me preparei 25 anos para governar o Rio e botar para funcionar o que não está funcionando. Eu tenho o sonho de que, no fim do nosso governo, em 2020, a gente possa dizer que não tem nenhuma criança que nasça em 2020 que fique fora da creche ou da pré-escola. Chame Molon. Chame Molon. Chame Molon. Fora Temer, fora todos eles. Contra burguês, lute e vote 16. O Pedro Paulo foi ao SBT e apresentou as melhores propostas para o Rio. Chega junto. As pessoas perguntaram muito em relação à clínica da família e, principalmente, em relação ao sistema, o CISREG. Qual é o seu projeto para isso, candidato? O que eu farei como prefeito? Eu vou criar as superclínicas de especialidades. O que é isso? Eu vou criar uma clínica para olho, outra para nariz, outra para boca odontológica, outra para problemas auditivos, uma para coração, uma para urologia, ginecologia. Seria para a pessoa não depender só do CISREG? Para agilizar a fila do CISREG. Hoje a gente tem perto de 130 mil pessoas que dependem de um exame, de uma consulta e de uma cirurgia de menos de 24 horas. A superclínica vai atacar exatamente isso. Eu vou fazer 10, principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste, para a gente zerar o problema do CISREG. Qual seria a participação da prefeitura no combate à violência que aterroriza o dia a dia do Carioca? A prefeitura, de alguma forma, já participa da segurança pública em parceria com o Estado ajudando. Por exemplo, centro presente, os 15 milhões, metade do valor daqueles 500 policiais que estão todo dia no centro da cidade, é pago pela prefeitura. Mas há uma visão, e é natural que aconteça isso, diferente. O prefeito limita a participação da guarda para a proteção do patrimônio e ordem pública. Eu quero introduzir a questão do patrulhamento preventivo, da segurança urbana, com a guarda presente. Eu vou dividir a área em dois principais pontos. Aquelas de grande risco, trabalhar junto com a polícia militar, como nós fizemos no centro presente. Áreas de menor risco, a guarda sozinha, fazendo patrulhamento preventivo. Áreas como Madureira, Irajá, Taquara, Tijuca, Copacabana, colocar a guarda presente para a gente garantir segurança. Só esse ano são 110 escolas do amanhã, mas ao longo de oito anos, nós fizemos 305 escolas. A gente precisa acreditar no ensino integral com o modelo que é importante, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da mãe, da família poder reorganizar esse tempo e de um combate que é decisivo para as famílias do Rio de Janeiro, que é a rua. Hoje a gente tem 35% de crianças no ensino fundamental matriculadas. Como fazer a chegar 100%? Quem já fez 305 escolas pode fazer outras 300. Nós vamos investir 5,8 bilhões de reais em educação. Precisa estabelecer isso como prioridade. E nós vamos continuar com as fábricas de escolas, fazendo escolas principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste, para colocar todas as crianças até 2020 em horário integral. Uma das críticas que seus adversários fazem em relação até a esse projeto é que a Prefeitura tem inaugurado muitas escolas, mas não tem essas escolas, não tem professores. Humberto, não é verdade. Contratamos mais de 20 mil professores ao longo desses anos. Todas as escolas do amanhã têm professores. Nós vamos contratar mais 12 mil professores nos próximos anos fazendo-se da seguinte forma. Ou concurso público, ou migração de carga horária. E surpreende candidatos que estão nessas eleições, meus concorrentes, que dizem que não vão fazer nenhuma escola. Ou seja, não acredita no poder do ensino integral. Você precisa fazer novas escolas para poder colocar todas elas em horário integral. Ou seja, não acredita novas escolas para poder colocar todas as mãos escolas. Ou seja, não acredita novas escolas.